e olha a blitz aí e os mamãe milhares vários vai ver vários canos aí eles estão de uniforme que fofinho é porque né eles devem estar na escola sim boa noite pode embarcar boa noite é bom dia bom dia porque eu acordei de noite aí agora já é dia com a do sol né é nossa fala aí doutor tranquilão doutor eles vão atravessar aí a fronteira aí exatamente a intenção doutor você tá bem seu polícia positivo senhora coisa coisa que você tá no nome de quem aí do nome dessa gata aqui ó cidadã eu vou pedir só para você tá retirando sua mágica a pasta a pasta e seu polícia que eu tô engripado aqui posso tá pegando seu ser de aqui para pegar doutor para pegar quantos anos pega direito aí eu 18 doutor vai ver se esse tá verificando aqui para verificar doutor caramba o nariz é gigante velho não tá aqui para eu não mudei para sair pela polícia todo mundo que eu vou ver se eu enjeito a fuga aí aí a senhora que a dona do veículo né essa a visita tá pegando seu documento aqui para conhecer falaram que dá para tirar o leite de vaca tá querendo começar a tirar o leitinho lá doutor vou verificar ali a placa ali pois entendi então tirando não uma intenção comercial certo exatamente exatamente senhores são autônomos tem alguma empresa autônomo mesmo só vamos lá ver como é que funciona para ver se realmente dá uma grana entendeu E aí se der grana a gente vai tentar até abrir uma empresa aqui no Brasil para gerar imposto para pagar dinheiro para o poder só não esquece de trazer a documentação se eu for vender por aqui tá sim sim a documentação correta senão a gente vai ter que mudar o seu documento de caminho se tiver documentação errada sim senhor sim senhor é a intenção nossa é sempre essa doutor fazer tudo dentro da lei sim tá perfeito ó tá liberado a documentação bateu bateu essa arma aí é sinistra então tablet velho a gente tá liberado doutor tá liberado bom trabalho bom trabalho valeu aí chefe sim sim tem que você tirar essa massa né meu amor tô gripada cara vou passar gripe para os outros outros eu sou educada tô ligado tô ligado valeu valeu bom trabalho valeu valeu acento de que ele já tá dando de 12 valeu valeu cabeça de rolou arranca a porra desse negócio tudo mesmo que se dane já não tá no Brasil mesmo exatamente a gente tá no Brasil ainda tá aqui é Brasil pô é vamos aproveitar jogar jogar esse carro no mar que esse carro é horroroso não tô ligado tô ligado e até desmaiou com soneca com esse carro tá tranquilo cara soneca tá no hospital lá agora com o Zé aí já é a Cuba que é lá cubita vamos comprar capa pistola e falar como e vou falar que tem outra ponte a gente vai ter que adivinhar que ponte é essa tem outra ponte dizer esqueci não falou que tem outra ponte e se tiver um futeu o ponte zona na esquerda ali ó caralho a polícia só fez blitz aqui não lá eles são burro para caralho para caralho ela deve saber o pai do mano o pai do mano bom tranquilo 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 daí vem a lá com o Joaquim sobre ele pino para falar que que é a Tonhão só Tonhão só Tonhão que ele sabe eu achei que ele ia completar meu nome e dá para virar um estado top aqui também nesse lugar velho iluminação que isso cara parece até um jogo que que é iluminação Ah tá o sol né Amigo pode encostar ali perto da porta ali ó positivo positivo é hoje hoje não vai vir só pistola não hoje hoje doido visão bom dia bom dia mano hoje hoje eu tô querendo umas armas a mais aí irmão hoje eu tô querendo essa daí essa aí é a carro é a rpk essa aqui é a arma do pai que ela chama essa é especial né entendi entendi então eu vou querer duas rpk então rpk qual que vocês acham melhor aí rpk rpk duas rpk com 150 munição cada e uma 12 a 12 com sei lá a mais potente e a munição dela aqui pode botar 50 né eu acho que tá de boa agora nós vamos brincar exatamente necessidade tá alta a para nós hoje lá na frente atirando lá dentro da favela exatamente cara tão de brincadeira lá no Brasil é muita polícia tá ligado tô ligado aí esses dias aí a gente foi preso à toa tá ligado tava parado na rua irmão eu e minha esposa que parado na rua os cara chegou deu o tênis e prendeu nós foi que a gente tava coisa errada tá com nós dentro da cadeia velho tinha uns palhaços antigamente da civil também que é uns trouxos da ver que é né deveria ser mas deveria ter uns que salvar eu acho será acho que não não sei não não tinha não mas todo polícia não se salva não doutor não acho que não mesmo tem tudo que morrer mesmo né não tem 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 que ser passado isso aí ai cara esse trouxe era a polícia por da civil deixa eu até falar com você aqui tá aí polícia lá na saída entrada por onde a gente vai passar vou passar a visão preciso ter uma ponte mais para trás ele é ponte de madeira vocês vão sair quase na na divisa com a argentina lá nossa sai longe para caralho que pariu não vão avisando muito fundo não que aquela ponte lá e traiçoeiro assim então meu amor você que vai pilotando que você sabe dirigir melhor sim porque alguém riu aí velho também não entende para a gente chegar para tu ver não é cara a vontade calma aí tá eu quero ir para você dirigir velho é narizinho dele tá tá querendo ter arrancado tá no estilo velho valeu 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 irmão valeu valeu aí sim irmão agora eu tô com a dozona aqui deixa eu colocar munição carai aí aí cara agora onde que pega essa ponte olha lá no outro lado meu amigo se tiver polícia lá do outro lado tá tá ferrado velho tá de acato de 12 foi uma milha uma né uma milha essas três lá tem dinheiro ainda né tem você me conhece não cara aí você acha que eu que eu sou gastador calma tudo controlado tudo controlado entendi tu tá indo pela ponte de madeira né é exatamente sempre tem que ter estoque de dinheiro que eu sou branco não é essa ponte só me traz os desafios já vou horroroso tá ligado só isso vai o bora conhece é bom vamos ver se você vai conhecer até o final dela ai eu vou devagar não tá falar que vai devagar devagar o cara aí essa pontes e quem lembra hein quem lembra dessa pontes e aqui ela se não me tá assustando com essa ponte a polícia pode estar aqui na curvinha aqui tá ligado fazendo blitz nada olha devagarzinho olha devagarzinho ela pode estar lá em cima também ó é tem isso atrás da casa esperando algum passar esse cara pode fazer isso não sei porque eu já sei disso mas pode fazer tá ligado sim pode ficar lá atrás daquela casinha branca na direita nossa vida não parece que ele já foi coxa eu tô dando a visão se eu fosse policia eu faria isso entendeu entendi seria um bom policial eu seria eu acho sim eu sou um bom investigador eu acho sim você também não não tem uma cara de coxa tem nada aqui a gente tá com uma bolinha né tudo de bom tudo de bom hein o tanque tá cheio aí ele é um monte de madeira cortada dava para construir uma base flutuante a base flutuante olha que ela tá e a ideia dela tá essa é a ideia dela no lugar meu amigo não tem exército aqui não meu Deus aí para para o que pode ter que é divisa então vamos ficar aqui na Argentina sim mas não é queria precisar mas tá com medo sim tá com medo tá com medo olha assim em algum momento eu ficar grávida na minha vida você não pode me botar em risco assim não tá você vai ficar só lá na favela vou sim vou ter que botar um monte de cara atrás de tu para tá ligado lógico cara que eu conheço né e não é maluco que nem o outro lá que atrás do voo não é 30 maluco não olha para o lado quem tá passando é o bonde sem ficar de causa a porra da comer tô querendo amaciar por que que tu riu de mim irmão você é doido caralho não 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 o que que tu riu então irmão eu vi risada na boca dele eu vi também alguém ouvir eu também escutei eu ouvi e aí irmão tá rindo de mim irmão ainda tá tentando mentir na nossa cara não consegui segurar não conseguiu segurar irmão só uma piadinha para tu então irmão tu veio aqui para complicar meu lado é isso falar de cópia da minha mina aí você tá dando de doido caralho você é louco pago de pouco caralho teladão para caralho para caralho até o pessoal que é da favela caralho calma aí roubada e aí qual que é a tua visão irmão vai tu sair daqui inteiro como é que é caralho sair inteiro é eu tô achando que você vai sair aqui sem o crânio já não é por muito motivo eu sei nem porque você tá aí em pé ainda porra é preciso ainda acho que eu sou coxa ainda não é preciso é irmão me convença tem 10 segundos vai me convença de ficar vivo vai 10 segundos vai vai cara não tem não tenho que dizer cara é o melhor time do mundo do ano qual o melhor time do mundo pai mano eu quero ter esse é muito individual entendeu mas eu acho que melhor time do mundo e vai cara eu não sei não não sei não fala 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 você tem uma essa é a única chance de sair daqui eu já ouvi aqui agora vai um time vai estragar o velório azul e branco é é exatamente o melhor time do mundo é subiu hoje fala só primeira letra dele G melhor time do mundo é ah tá o Grêmio ah tá esse mesmo muito bom coxa a gente tentou te ajudar irmão mas né tira ele daí agora tem que ir lá em cima lá guardar o Grêmio e toma o cara cara vem aqui falar meu nome cara vem falar meu nome não sei da onde que tirou não sei de nada de cobra só viu que o cara é doido tá ligado então eu não vou te julgar te cobrar porque eu acho que ele é loucão mesmo ele é loucão tu sabe que eu não gosto de cobra você sabe então eu acho que ficou esquisito Marquei cá você usou todas as munições ou tem indo aí não tem aqui né mas aqui para baixo eu acho aí eu acordei no buraco deitado como se eu tivesse desmaiado eu juro por tudo aí eu peguei o rádio na mão aí eu falei eu falei ué tomei to vivo né não é um sonho exato deu um tapa na cara de sua mesmo né é para ver se tava tava sendo consciente exatamente porra final das contas deu tudo certo tô aqui tá vivo né sim resumindo coitado resumindo você acabou definindo eu não vou botar uma na sua mão nunca né é isso é porque você vai ser o guri da faca você vai ser o tá ligado velho o faca meia aí irmão sim tranquilo zé vai ser responsável pela algeme pela morte morte silenciosa é isso cara é isso zé tá vendo aí ó vai ser igual um ninja zé aí vai ser igual um ninja vou arrumar uma katana pra você zé boa aí uma katana é robota tá ligado velho dá para cortar um e no bunker da neve zé vai lá exatamente zé onde é isso lá na cidade de the forest ah não sei lascar ele falou que aí tá pro corre não é isso exatamente ele tá pro corre carai então vambora chega aí favela vamos todo mundo aqui traz ele aí carai o cara tá querendo entrar pro corre vamos fazer ele vai entrar cara chega aí chega aí agora irmão chega aí irmão vai entrar no corre da favela tio chega aí todo mundo aqui filhinho aqui é uma atrás do outro vai lá irmão no final da fila carai vai no já em volta em volta da quadra em três dois um vai começou e aí cara calma calma só corridinha de boa cara calma o cara ele corre mano o cara tá querendo entrar pro corre mesmo tio ó ó ó tá chegando ó ó ó mas né example chamom e aí como é que foi o corre da favela boa é isso cara seja bem vimde mo todo dimension a horária nosso corre é isso aí vai De boa? É nóis irmão, valeu Tamo junto Só força, só força É nóis Valeu, valeu, valeu É nóis Ele queria entrar pro Corre da Favela Eu tô entristecendo do jeito Ele tá olhando lá o que porra Ele não tá acreditando Tá ligado Ele tá achando esse monte de idiota Eu acho que ele tá emocionado Por tentar no Corre da Favela O brilho dele saiu na hora Tá beleza Ele tá pintando essa porra Eu acho que ele deve tá chorando Que loucura Se fosse uma pessoa sentimental ela chorava Coitado Esse é o nosso corre, caralho Tá precisando do que? É o que eu tava precisando Vocês não podem me dar Ficou esquisito pra caralho isso Ele tá bebendo louco em você O cara ficou sentimental porra Não, manda rebolar Se não rebolar tem que tomar um tapa Tá dando de doido porra Vem aqui na Favela Tá achando que vai botar moral Vai, 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 vai Se ele sair sem tomar ele toma Dá tiro não, dá porrada Bota pra correr na porrada Vai Calma, calma Vem te esmaiar não Só manda meter o pé na favela agora Só dá mais um soco e manda embora vai Eu vou pro coração vida, tadinho É, tá vendo Eu não entendi Eles não queriam um corre É, pois Participou do nosso Não é esse nosso corre todo dia? Sim Dá um papo cabeça branca O que que tu tá querendo Ô Zé Ah mano Eu quero oportunidade pra tá colando com vocês aí Oportunidade pra tá colando Abre o olho Oportunidade pra colar com nós Com o que irmão? Ah mano Não corre né Você tá ligado Não corre também irmão? Ué, quer crescer Você quer entrar no corre com nós então? É, ué Ah, então vamo lá então né O que que tu tá ligado antes, carai? Vamborra Chega aí carai Vambora irmão Vambora, tio É hoje Tá na hora certa, mano Na hora certa você chegou, cara Alguém vem aqui E na hora do corre? O cara me escateou Papo reto É isso É, nóis irmão Chega aí Filhinho, filhinho É, oportunidade mesmo É, oportunidade, carai É, oportunidade dada agora, carai Fica atrás aí Fica atrás aí, irmão Aqui assim? É, exatamente Um, dois Um, dois Um, dois Um, dois Um, dois Um, dois Eu comendo pastel ainda, carai Isso sim Um, dois Um, dois Um, dois Um, dois Um, dois Um, dois O que que a gente tá fazendo isso, cara? Fica Calma, calma, carai Não vai tá não Não dá, pô, calma Eu subo muita escada todo dia, velho Tô cansado Corre, cara Não sei Não, o carinha tá no corre O cara tá corrindo ainda Gostou do corre da favela, velho Isso aí foi feito por corre, velho É, aí, ó Calma Gostou do corre? Eu não pique já pra correr da polícia Correr da polícia? Não é, como assim? Não entendi, não, porra Eu não sabia É que esse aqui é nosso corre, porra Você não queria entrar pro corre, tio? Caralho É, esse aqui é nosso corre, doidão Não, eu queria aportar um fuzilzão que nem esse, né? Caralho Aí é outro esquema, caralho Você chegou e falou que queria ir pro corre Esse aqui é o nosso, porra Não, o corre que eu falei é difícil, não É oportunidade de ir, de crescer no crime, porra Ah, você chegou com o papo de querer correr, tio? Eu achei que era correr, é correr, irmão Ah, porque às vezes nós não sabemos quem é, né, mano? Não, pode crer, né? Entendi, entendi Qual que é a fita? Já, já tá em casa, já tá em casa, irmão É isso, é isso Tá muito bem-vindo, mano Pode crer, irmão Não sei que eu ia conseguir mais 60 mil, consegui Conseguiu? 108 mil de multa Caralho Caralho É, mas já paguei já, porque... Então você tá tranquilão, né, irmão? Ah, eu tô na paz É isso Então passa aí, aquela musiquinha que tu sabe Qual que é, mesmo? Aquela musiquinha? É assim, ó Bob Esponja, caça cadrada Bob Esponja, caça cadrada Que vive no mar Abacaxi Bob Esponja, caça cadrada Bob Esponja, caça cadrada É isso É ele, meu rapaz É ele, caralho Boa, porra É, rapaz Ó o outro ali, ó É, cara A cabeça dele tá sinistro agora Ele rascou no chão Você vai ficar calmo, hein, cara Boa Igual pra você Toma cuidado aí, cara É por isso que eu uso boneco, né? É isso, irmão Tá de bom Se precisar de mais, é só chegar aí, caralho Ó, fechou Isso aqui vai ser rapidão Que as polícia é vagabundo É isso, cara É daqui a pouco, aí É isso Colão de BM aqui Rombado Depois eu volto com o gol É isso, caralho Tá ligado Caralho Caralho Cadê, é Já tô preparado aí, já, né? Só falta o Zé chegar A gente vai invadir as 42, sobe O que que é? A gente passa a arma aqui O que é? Tô preparado com a faca aqui, ó Não, pode que essa pistola aí Ele vai de faca O Zé também de faca Sabe usar essa boa aí, né? Sei Só que eu senti confiança, não, hein? Também não, nenhuma Vem Eu não sei que... Então eu vou passar pro Zé Que ele tem uma cara que sabe usar Puto, perdi arma Nossa senhora Capaz de dar um tiro na gente ainda 250 mil pra fora Mas pode deixar na mão dele Que ele sabe atirar, pelo menos Ô, Zé, se botar um trabuco na tua mão Tu não vai cair, não, né? Já caiu já no hospital, né? Já tá no hospital, pode escolher Não cair, não Eu tava aqui escolhendo Meu estilo de roupa do dia Ah, pode ir Dá uma parada na minha mão Que eu faço acontecer Então eu vou botar a parada na tua mão, então, galera Olha como é que chega esse idiota, véi Olha a roupa desse idiota Não tem como não, véi Eu gostei Eu gostei Não, pô, é assim mesmo, lá Tá bonito, Zé Tá, tá pra caralho, pô Sim Eu já nasci assim Eu achei É, né, porra É isso, caralho Nasceu com o saco na cara, é isso, caralho? E esses shorts aí? Vai, vai, vai Fala o plano, fala o plano Fala o plano, foi Então a gente vai entrar Fala Fala, moco, o plano é meu É, caralho Vai Ó, o plano é A gente tem que ver se tem alguém de xereca sozinho lá, tá? Sei Se tiver A gente vai render Algemar Encapuzar Algemar, encapuzar Botar no carro e partiu na sua favela Pra tirar a info Se tiver lotado A gente brotou lá Tem uma galera fortão de fuzilzão A cal é o quê? QTA Que a gente não é idiota Exatamente QTA do local, né? QTA e da QRR em direção da favela Sim E deixa sempre o QTH na rede, tá? Não esquece Se não vai ficar Vai ficar na pista, tá ligado, velho? Fechou Todo mundo aqui entende código Q? Todo mundo consegue código Q aqui? Sim Sim Código Q Fechou, então O Zé tá me falando entre ele mesmo Não sai nada da boca dele Outra coisa, guerreiros, ó Ninguém fica pra trás Ninguém fica pra trás Fala bem isso aí Fala e ouve também isso aí, tá? Fala e ouve isso aí, tá? Tá bom, tá bom Vambora, vambora Meu marido VIP leva as coisas pro coração Aham, tá bom Ninguém fica pra trás, tá bom? Tô lavando roupa suja Ah, isso arrombado Vambora, hein? Sem medo, hein? Sem medo Fazer o que a gente já sabe fazer É sobre um joguinho E agora? A parada é o seguinte Que isso, já tá nesse nível, já? Ó Olha só Deixa eu falar, cara O Zé não dá, né? A gente vai ter que demitir o Zé Papo reto Dá não Cair nessa água aí Isso arrombado Ó, a gente já tá treinado Entrar em favela, tá ligado? Já tá treinado Ninguém entra mais em favela do que nós, né? Já sabe Toda a favela que a gente entra A um fica carimbado, tá ligado? É isso Não é a intenção Hoje Mas se for necessário Vai tomar, tá ligado? É que nem nos outros Exatamente Se os caras sempre dar de doido Pô, toma, tá ligado? Então vambora, tio Vambora que ficar andando aqui também Daqui a pouco vem polícia Vambora, vai Pode ir pá Quer dizer, né? A cal aí é tua, tá? Tu que tá mandando aí Vai lá Eu? Varela O cal que eu sabia Eu já dei o resto Você que vai controlar A ideia é tua Vai embora Só tô seguindo, tá? Agora eu vou ficar atrás Vai Olha como é que ele corre, velho Parece que tá morrendo Calma aí Que a gente tem que achar um lugar Pra entrar nessa favela, tá? Não sei nem se dá pra entrar por aqui Por trás, ó Aqui é a favela do jacarezinho Então, fica esperto Deve ter jacaré aqui, não, né? Vai, jacaré, jacaré Ó, já achei o local aqui, ó Que dá pra gente ficar só olhando Não dá pra subir, não Calma Eu tô achando que essa favela Só dá pela frente, hein, velho Puta que pariu, velho Para Aqui não passou, caralho Com o carro atrás Tá, naquele lugar aí Calma Vai subir com o carro aonde, arrombado? Verdade, verdade Tá isso, tá achando que tá onde? Vai subir com o carro aqui em cima Ué, 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 ué Aqui dá, aqui dá Aqui dá, aqui dá, aqui dá Vambora, vambora Isso, dá sim Tô vendo Bote Bote, 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 bote Tem um beco, tem um beco Tem um bequinho aqui já Eu vou pular aqui já Vem Pô, eu já tô Um batimento ruim aqui Nossa Pera aí que o Pinar Nem fez nada O cara já tá quase Bate, vai Vai na frente, caralho Pera aí que tá tentando pular aqui ainda Que ela passa, cara Vai lá embaixo Puta merda Caralho, agora um arroz com ovo Hum Nossa, que mó comida de vagabundo Nossa, é muito bom Que isso, Zé O ovinho tá ligado com aquela gema mole, porra Nossa senhora Bota ela assim Bom pra caralho Nossa, tá com uma cebolinha Nossa senhora Que isso A gente tá no meio da falada de uma uva Vocês tão falando de ovo É, vai ter que tá com fome, caralho Vambora Agro, culinária é top Culinária é tudo Checa as casas, tá? Vai ver se tem aberto Que que esse cara tá de sombrinha, porra? O cara não vai vender essa casa aqui de cima, tá ligado? Ele vai vender lá embaixo Vambora, vambora Checa a casa, checa a casa Que que achei uma sala, achei uma sala Eu achei uma coelha Cuidado, cuidado, cuidado Calma aí É igual a que a lua tá fazendo Sobe, sobe, sobe Tá parado escrito o piso Chave, coiado Ó, ó, ó Aqui, ó Estoque de droga Fica essa grande, caralho Ah, que coisa de dinheiro aí Ó o dinheiro Foto de que, caralho? Foto de que? Pega notebook, marita Pega, pega, pega tudo Pega dinheiro dos caras Pega tudo Vai, vai, irmão Vai, vai, vai Botando na mochila Pega tudo, caralho Caralho, eles tem bebedor Papo reto Porra Deixa Vamos levar o bebedor Vamos levar o bebedor Que sacanagem Nós tem também Eu tô enchendo a minha água aqui Valeu, valeu, valeu É isso, a gente é ladrão Tá roubando até água, porra É isso Vambora, vamos continuar Vou falar que nem a serra da pessoa Nós é ladrão pra caralho Deixa eu ver alguma coisa Vou pegar a laje, a laje, a laje, a laje Vai Tem laje aqui, ó Vai, sua, rompa Ô, calma Tem gente aqui Tem gente na favela Cuidado Ai, 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 ai Ah, véi, véi Meu Deus, mano Cuidado Ai, quase você ia cair num buraco Muito cuidado, Anami Tu é pequeno, tu cai nesses buracos Viu alguma coisa ali na moto? Não, a moto tá... A moto tá aberta? Não sei Seu cartilheiro pode estar dentro dessa casa azul, calma Olha a quadra aqui embaixo Ou lá embaixo na entrada Cuidado que tem entrada lá embaixo na direita Verdade, vem aqui, desce Tô vendo o troço vermelho da casa ali Mas não sei o que é aqui Susto Caralho, juro Nossa senhora Amor Caralho Caralho Tô no cantinho devagar, pô Mirando Vai, 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 vai Olhou, olhou Calma, calma, calma Calma a entrada Calma, calma, calma Calma, calma, vem pra cá Volta, volta Que porra Eu passei Então fica aí, fica aí Fica aí, deixa ele subir Deve ser cara querendo comprar alguma coisa, pô Mas se o cara parar aqui, não entende Vamos roubar ele já, também Vamos roubar ele Vamos roubar ele Gente, essa moto é nossa E eu quero que tu subiu também Alguém trouxe chave mexe? Não, nossa Deve estar aberta, ninguém tranca aqui não Cadê o carro? Alguém tem visual? Tava de doido Tá ali, tá ali, tá ali É um burro Mas por que que tu faz isso aí, seu arrombado? Que pare, um moleque burro, velho O que que é isso? Tá ali, um burro O cara tá a pé lá embaixo Calma, calma, calma Ele vai entrar no carro Entrou no carro Fez um rodeio Tá fazendo um rodeio pra entrar no carro Calma O carro chegando O Skyline chegando Vai, 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 vai Vai, vai É esse que a gente vai render Cuidado, é esse que vai render Cuidado Entra pra dentro da casa Não sai pra que tem do outro lado Calma O Skyline do Brian Sei lá que era aquele e-tire Subindo, subindo Calma, calma, calma Encostou Encostou É isso Opa, 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 opa Opa, opa, opa Corre não, corre não Já foi Caralho, revista, revista Corre não, porra Corre não, caralho Cadê ele? Subiu Se tiver que um lockpick pega pra nós Tem que abrir o carro deles aqui Carma, na cabeça correu Perdi, perdi, perdi Perdeu, perdeu, porra Calma, porra Manda eu parar, caralho Qual que é a fita, João? Calma, doidão Calma, doidão Calma Calma Tá na mão aqui Tá na mão aqui Ué Te manda parar Achei que era a polícia, porra Porra, polícia, caralho Porra, polícia, caralho Porra, como que é a polícia, caralho Porra, como que é a polícia, caralho Os caras Já chega mandando botar a mão na cabeça, porra Ué, 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 ué Vamos passear agora Vamos passear agora Vamos passear, amigão Tava assim, Tioza Bora dar uma passeada, João Agora que eu vi um tiro eu parei, viu Bora, bora passear, irmão Por isso que você tá vivo, caralho O outro deu de doido, porra É, caralho Tá fechado, tá fechado O carro tá trancado Ih, não, ele destranca Ele destranca Ele saiu daí Não, então calma aí A gente vai voltar pro mesmo lugar Calma aí Já sei o que eu vou fazer Já sei o que eu vou fazer Não bota ele aí não Me leva que eu pego, me leva que eu pego É, vou pegar o carro lá Eu pego o palo contra a porta E eu fico lá pra pegar o lockp Pode crer, pode crer Caralho Deu bom, deu bom, caralho Pega aí Vamos voltar ali pra favelinha agora Pera Peita É eu, porra Porra, tá coração aonde, caralho No peito Ah, se ela levar Fala pro carro lá, irmão Vambora lá, vambora lá Vai bater um papo, caralho Não, bota o saco na cabeça dele Vambora, vambora, tio É isso, rapaz É isso, caralho Agora, irmão Nós vamos fazer umas perguntinhas Tá ligado, tio? Pode crer Se responder de boa, tu sai vivo Pode crer Calma, meio que tá um pouquinho longe aqui a favela, irmão Calma aí Sabe por que que eu tô fazendo isso, né? Ele não consegue ver, tá ligado? A gente a gente tá indo Ae, agora sim, irmão Só olha pra aí, ó Só fica olhando aqui, hein Não pode olhar pra nada, não, tio Aqui você não consegue ver nada, tá ligado? Pode crer É isso, se olhar mais dá ruim Vai, pode ir lá É, irmão É simples e rápido o nosso assunto, tá ligado? Eu te ajudo e tu me ajuda Não é isso não? Não é assim que funciona? Troca de favores, não é não? Pode crer É isso Então, vou passar a cal pra tu Tu tava na hora errada, no momento errado O bagulho não era contigo não, tá ligado, irmão? Não, a gente foi na pavola do cara, era com quem? De info De info O que tu puder me passar de informação Que eu diga assim Hum, importante Eu te largo aonde tu quiser, irmãozinho Eu te dou água, eu te dou comida Mas, info de que que cê fala? Info de tipo O que que tu faz naquela favela? Começa por aí Porra, farmo que nem um maluco É isso Trabalhador, então O que que tu farma? O que? Esse aí que cês pegou de mim aí mesmo aí, maconha Dá uma olhada lá, cabe de camisinha aqui Pegou as paradas tudo lá e junta tudo Que eu quero ver depois Dos dois? Dos dois? Tô dentro da minha mochila O que que tinha aí? Que que tem aí na mochila? Sativa Boa Sativa Ah, mais o que? Sativa preparada Ela só tinha isso, porra Entendi, mais o que que cê tem pra nós, vai Que eu tenho isso aí, mano Na mochila te potei telefone esses barulhos, na verdade Vou te perguntar então uma bem fácil Uma bem fácil pra tu responder Eu espero muito que tu responda Pra tu ficar suavão O mano que tava contigo era quem? Não vem me falar que tu não sabe porque isso não cola Quem que ele era? Exato O que que ele era de lá? O que que ele era? O que que ele era? O que que ele era? Se não me engane Se não me engane Era o Acho que 02 Ou 03 Não sei Era uma patente alta E qual o nome dele, Fugo? KK Alguma coisa assim KK? É porque tipo nós ouvimos muito na rádio, tá ligado? Eu chamo eles de mano mesmo, tá ligado? De menor e tal E tu é o que lá? É Eu É Acabei de chegar Como é? Tu já tá no rádio? Então Acabei de chegar sim Tem pouco tempo Então mas tu é o que então, pô? Acabei de chegar, pô Sou novo, tá ligado? Sou Que que é? Que que é? Oque que é? Avião, oque que é? Olheiro, olheiro, olheiro Olheiro? Tá ligado Tá ligado Tava pegando confiança aí, mas já tava com 03 no carro? Que nós tava farmando Papai, tá ligado como é que o bagulho tá doido aí, entendeu? Tô ligado Aí, posso contar uma coisa pra ele aí rapidinho? Tô ligado E não tem treta com ninguém, tá ligado? Também não quero ter Mas nós temos treta com todos mano Ah, vocês tem? É, exatamente É, pô, é que a gente tem a visão que tipo Favelinha que é amigo é porque tem medo, tá ligado? não se garante sozinho na minha opinião tá ligado você está indo lá atrás de algum cara que fez alguma merda aqui tá ligado não é só por causa disso não é só por causa disso não tá ligado que depende de sangue entendeu irmão não está atrás do dinheiro não sei se você está atrás tava tá ligado tá ligado deixar carro parado lá não vai entrar para pegar também entendeu fazer dinheiro né pode crer pode crer e tinha uma motinha lá né é então chegaram na hora que pegar aquela moto tá ligado é aí tem que render pá o cara deu de doido correu então podia tá vivo agora tá vivo igual tu aqui tá ligado nada garante que você vai morrer aqui não irmão pode sair daqui vivo só respondendo tá ligado pode crer olha você falou que não tinha arma tá aqui aí tá já cá eu te perguntei que que tinha de arma lá porra favela e tu é da onde por essa foto para onde não a arma não é da favela e essa faça essa arma tá onde irmão tá na minha casa e aonde que é isso minha casa é então eu não defendo favela com arma minha não entendeu pai você acha que eu vou parar lá com a capa defender o que porra mas daí tu não vai defender tua família onde tu mora mas por favor tu não tá mais lá né irmãozinho porque eu saio levanta a mão me rendo com uma cá você vai vir de cabeça na sua frente com uma cá você vai fazer o que vai me desculpar mas só se for doente para tentar confrontar né então vocês estão fracão mesmo velho para não defender porra nenhuma não tem arma e não usa aí você pode crer por o que eu quero fazer um qual que é o nome dele é foda nome aí é foda né irmão a gente já viu tudo viu tá dando de doido porra esse esse manhã é o que mais que é responsável tá ligado o zero você tem ideia é nós só tu viu rumores nós que chegou lá esses dias tá ligado porque ele realmente não brotou não ele tá ausente assistido vocês quer o que vocês quer roubar eles não que vocês quer tirar dinheiro e vocês né irmão tu tá lá também não quer deixar vocês crescer tio é nosso objetivo é deixar ninguém crescer tá ligado deixar ninguém crescer pega a metade do morro lá mano ninguém vai tá ligado entendeu senão não é senão mas o que que vocês quer mano vocês quer dinheiro não é vocês gostam de que eu quero eu só quero informação irmão eu quero info se tu der aí tu sai vivo irmão é isso que tá coletando tá ligado se quem quisesse para matar tinha matado lá porra não isso aí eu acho que é 02 ou 03 não sei mano ué não sabe você não olhou a porra do celular eu não sei meu parceiro eu só chamei ele de cacá entendeu não sei se ele é 02 ou 03 mas ele é um dos responsável lá entendeu então tá me passando o número do cara que tu morreu porra ué mas eu vou fazer o que eu não vou fazer o que você falou que aqui o 01 irmão é esse aí meu mano não tem o que você matou o cara por ué ué você falou para mim o cara agora era 03 agora ele é 01 não sei se ele é 02 ou 03 meu mano eu não sei se ele é 02 ou 03 acho que você está com um pouco de entendimento errado aí não você tá dando papo torto para caralho você falou que tinha número 01 02 03 falou que aquele cacá era 102 ou 03 agora ele é 01 porra pera aí pera aí posso falar quando eu falei de 01 02 03 eu falei lá a gente se identifica né com os 0102 03 04 não tô ouvindo muito bem eu te perguntei o número que você falou que tinha você falou para mim que era cacá ele era provavelmente 02 03 agora é 01 01 quem falou isso eu falei que ele é 01 é bom tirar uma coisinha mas porra ele inventou muita coisa ali pra caralho pra caralho ele tá se fazendo de bobão tá tá ele falou que tinha número depois não tinha número aí tá inventando um monte de coisa ele dá um papo e mete outro tentando se consertar tá nosso objetivo era sequestrar e tentar arrancar info nós vimos como é que funciona os cara não coopera aham então na próxima vez em vez de fazer isso a gente vai meter a bala lá ou interroga lá e se dá um tiro lá entendeu sim não vale nem a pena vou pegar o capuz botar na cabeça e ficar deixar lá na frente da favela dele fechou tá calma deixa eu lá pegar só anda irmão vira vira não tô conseguindo ver nada pai não só vira vira irmão vem seguindo minha voz vem 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 tem que dar aquelas voltinha aqui né tá de boa tu sabe onde que você tá aqui né já tá mesmo até mão para trás aí para trás irmão cuidado cuidado daqui 10 segundos pode sair daí entendeu tá bom tá bom deixar o carinha vira aí é não tem problema mas óbvio que não dá para acreditar no papo dele não o papo dele ali famentou bem ele meteu louco demais e agora ele vai pegar a casinha dele vai tentar procurar esse carro tá ligado e aonde que a gente vai deixar esse carro perto da favela dos carinha aqui tá ligado deixa na entrada da favela dos outros vou deixar perto da favela desses caras na parte de atrás ali tá ligado não aqui ó aqui é bom não a gente consegue ir embora de boa daqui né que é aqui ó deixar esse carro aqui confia agora vem tá te acabou tá te acabou aí ó ah ele vai dar até que vir correndo vem puta que pariu velho tá com uma 12 nas costas tá morrendo que pariu tira essa 12 caralho velho bota dentro da jaqueta merda bota na jaqueta velho meu deus velho tá todo ruim velho puta que pariu velho que que esse velho cadê ele ele caiu velho aí ele aqui cadê ele velho tira essa 12 bota dentro do casaco bota da 12 no casaco sai daí pô tá na frente da favela aí bora 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 calma 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 no rádio onde que tá os moleques para pegar um carro lá de quatro lugar só vem um cara dentro do carro tá doido não tem carro de quatro lugar que que é doida o que 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 é não tem nada aqui não tá de boa tá de boa tá de boa tá de boa calma aí irmão meu avô aqui tem problema as pernas ele caiu calma 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 tá de boa esse cara tá de doido não aquele carro ali a gente roubou caralho roubou sim 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 na rua na pista não 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 monta nozão tá de boa 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 calma aí velho moto aqui isso isso moto moto o que que vocês estão chiretando na favela o que que vocês estão chiretando na favela o que é chegando o que que é isso que é isso que é um cara de cabelo rosa ali ó cuidado aonde cara tá toda gelada cara já perdeu a água vou matar esses caras e vocês vão me matar velho depois pega o saco tá tudo armado vem 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 ajuda ajuda ó vocês vão andando para favela já é vai lá vai lá vamos vambora 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 tá ligado aqui ó tá tá correndo com o que que passa com o esgoto correndo como pô você tá tão germado tenta vir de a pé aqui pelo esgoto pela favela da barragem tá engraçado irmão deixou o carro aqui parado doidão é é chegou o cara armado ali e aí e aí vai 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 todo mundo usar arma irmão tu tá usando todo mundo usa irmão ninguém sabe usar do jeito que a gente sabe usar não pode crer pode crer é nosso cara o carro quebrou o carro quebrou o carro quebrou não roubou esse carro quebrou a barragem o e aí vai lá e vai acabar tomando tiro aqui nesse o que é que vou dar vambora pode ter erro então entra aí pra esquerda vai 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 vão para o maluco correndo naquela entrada que a gente pegou no campinho. Aham. Tem um indo aí pra Meca. Tá ligado o motoclube aqui? Tem um indo pra Meca. Tem um indo pra Meca. Leva pro campo, pro campo. Só para na Meca. Espera na Meca. O cara vai aparecer aí. O pior é que eu tô longe pra caralho da minha moto. Ah, ia foda. Certa render o cara, viu? Cossé. Vem pro campo direto aqui. Vem pro campo direto. Toma o papo aí. Qual que é da parada que estão ali? Ih, mano, nós roubamos o carro, tá ligado? Na cidade. Eu tô armado, mas tô com a pt que não tô com o futebol. A gente deixou aí, tá ligado? E aí, bora. Só que cês chegaram do nada. Isso eu ligou. Não, ri por que cê tão torgemado aí. Igual do bicho. É porque eles vão germar o nós. A gente tava juntando o velho aqui que caiu. Ele é idoso, ele caiu, a gente parou pra reservar. É isso. Tem que usar uma bengala aí. Tem arma pra emprestar? Pô, mas eu... Minha bengala tem um pt. Foi literalmente isso, irmão. Fica a fita aí, W. O cara falou que foi roubar o carro lá, parou-lhe atrás ali. E é isso aí. Nós chegamos. Vamos frente agora. O opalinho ali. Entendi. Aqueles malucos lá, com arma lá. Qual que é da fita que eles estão com arma? Pior que eu não consegui nem ver, irmão. Eu vi cês dando tiro lá, eu vi quem é aí. Vocês conhecem os caras, não? Não, eu vi cês dando tiro. Não, não vi. É aquele cara da... Porque é tipo assim, é que tipo assim, quebrou o carro, tá ligado? A gente pediu ajuda. Pode ser, não sei, pode ser. Eu não sei quem é. É que talvez viu a gente algemado, né? Vocês tem o que aí pra nós? O que que é? Tá armado? Sim, a gente tá roubando armado, pô. Tá armado? Todo mundo? Sim, sim. Tá os três armados? Sim. Alguém entra no bolo aqui, mas não tá pegando o cara. Vai pegar? Ô tio, tem uma arma aqui no bolo aqui, mano. Tem uma de dados pra usar arma, mano? Não vale a pena, gata. Pega não, tá? Não pega não, não pega não, rapaziada. Pega não. Essa porta cubana, mano. Tá de Cuba, tu? Não, mas daí. Não, beleza. Mas daí, vamos colocar o contrário. Vamos colocar o contrário. A gente tava assaltando, irmão. Deixa eu ver, deixa eu ver o cara. Vamos colocar o contrário. Se não tiverem vocês numa situação, qualquer filho, você já chega matando, João, como é que é isso? Não, mas tão certinho, tio. A gente tava na porta da favela de vocês, irmão, tá certinho? É por isso que a gente nem reagiu, né? Não deu até que aí, eu duvido que não ia meter bala. Que que é? Pô, a minha tá até na mochila. Três pessoas, irmão? Três pessoas? A gente tava roubando, irmão. Filha do patrão, não tem arma na favela. A minha tá na mochila. A minha tá na mochila. Não, não sai, irmão. Só um fuzil e eu tô bem. Oi? Não, eu sou eu de nada, tio. Só vai andando pra lá e pra cá ganhando dinheiro, velho. Exatamente. Eu literalmente acordei agora e tô aqui. Beleza, desfarar aqui. Vocês vêm aqui direito, comprar alguma coisa? Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não tinha nem que eu venha aqui, não. Comprar nada aqui, não. Não, não. Não, não. Pode crer. Se quiser falar um bagulho que é verdade, tá ligado? Que isso é karma, né? Fala aí. Arrumado. Cara, eu tenho a boa aqui, irmão. Vai todo mundo sair ganhando, irmão. Fala aí. Vou botar uma arma e a munição da tua mão aí e já era. As três? As três? Não, pô. Aí quebra a nós, pô. Mas tem que ir. Atrapalhamos igual um senhor. A vida... Mas não, mas vamos ver... Tá, tá. Calma, calma. Vamos entender. Vamos entender. Qual que é de vocês? Só sai daqui se passar as armas? Não, eu tô aqui na favel. Não, eu gosto que as três armas. É que eu passou um cargo. É igual o teu namorado. Tem uma bíblia não, assim. Não tem medo de ninguém, não. Pra matar, eu tenho que ser muito homem. Então, as três armas, então. Acho que vale mais pra vida, né? É. Lógico, né? É isso. Então é isso, então, pô. Não, vamos deixar vocês no lugar, bota a fé. Não, vamos deixar eles no lugar. Pode crer, irmão. E com essas armas aí, demorou. Os três na porrada, deixar no hospital, pode crer? Eles não lembraram de nada? Ficou bom pra vocês? É, melhor do que morrer, né? Beleza. Bem melhor, pô. Pega a faca aí, mata os três e derruba os três aqui. Porra, ele é no soco, é na faca, irmão. Não, não, não. Na faca não, porra. Caralho, aí nem desmaiar, porra. BNV, a renda pra cá. Tem um cartão de beijo aqui, ó. Tem, vai tentar... Ah, é, o bastãozão deve ver pra caralho, velho. O bastãozão deve ver pra caralho, velho. Você é todo magrinho aí, ó. Todo graveto. Vai quebrar meus ossos, velho. Já bate. Pariu. Vai acabar morrendo, né? Tentar pegar esse o bala, cara. Caralho, já tomou a lua surra, velho. É isso, caralho. Caralho, porra aí pra dar uma olhadinha. Puxa, passei pra quem? Vai, vai. Tentar o... É, é, é... Vai, vai. Vem. Vai, vai. Vai no magreno, vai no magreno, no magreno, no magreno. Eita. Tem que acertar, velho. Aí, ó. Eita. Caceta, mano. Aí, a magreninha é forte, tá, porra. Daí, ó. Foi bom, foi bom. Foi bem, eu gostei, caralho. É isso, caralho. Porra, tomei de uma, velho. Ai, que vacilo, cara. Porra, eu não sabia que esses caras iam estar olhando as costas, mano. Quem que ficou olhando costas de favela, mano? Caralho. Esse cara estava ali, mano. Ele ouviu o barulho do carro. Tem doutor, tem doutor. Tem doutor, vai ajudar a nós. Vão me ajudar a levar eles pra cima? Aí, ó. Vixe, o pior é que eu nem tenho aqui, ó. Então, calma aí, deixa eu levar um pro um aqui. Isso, doutor. Tem outro aí também? Tem, tem vários, tem vários. Aí, o que aconteceu, doutor? Tudo doendo aqui. Senhor, tu que não tá gemado aqui, deitado aqui. Levanta, deita lá. Tá doendo. Eu vou tentar ligar aqui pra polícia pra ver se não sei se é de mal. Meu Deus, eu vou esmaia de novo. Alguém dá pra explicar o que tá acontecendo? Como é que eu não sabia? Eu só acordei aqui, tomei tonto. Quem que é duplo? Seu neto, vô. Quem que é duplo? O médico falou... Eu sou tua neta, caralho. O médico falou que três caras deixaram nós aqui, falaram que acharam nós na rua, esmaiado. Nós esmaiado? É. Ai, ai, ai. Eu tô com muita dor na cabeça. Calma. Ai, 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 minha cabeça. Calma, calma. Nossa, eu vou desmaia de novo, véi. Ai, ai, minha cabeça, doutor. Ó, vou colocar o soro aqui na tua vega, igual eu fiz ali que eu tô morrendo. Tô com dor na cabeça, doutor. Ai, parece que tomei porrada na cabeça. Tô. Nossa senhora. Tá, tranquilo. Deixa eu analisar aqui o senhor. Tá, tá, doutor. Não. A cabeça tá girando, doutor. Vou dar uma analisada aqui, ó. Tá, tá. Isso aqui é como se fosse um de pirana, só que ele é melhor. É um tiriquete, você pode tomar aqui e já vai. Um tiriquete? Ele quer melhorar, ele não quer cair não. Ele vai cair. Eu tenho um aqui, tá tranquilo? Tá aí, tá bom? Você nisso, tá não, irmão? Porra, tá ficando no shape, hein, pai. É, irmão. Porra. Vou crescer mais, irmão. Aí sim, pai. É, embaixo também. Aí não, porra. Eita. Credo, vai me destruir. Intenção, né, não? Tá voando, hein, menor. Você é bravo. É isso, irmão. Ai, minha cabeça. Ai, muito obrigado, doutor. Não, disponha. Tem que tomar algum remédio, alguma coisa? Se tu continuar com dor, pode eu voltar aqui pra gente dar uma analisada geral, tá? Tá bom, doutor. Muito obrigado. Valeu, médico. Até mais. Doutor, e pra marcar consulta aí com o médico, como é que funciona? Só no e-mail da cidade. Que consegue marcar lá nos anúncios. Ah, sim, entendi. Ah, achou a bengala. O que marca? Pediatra? Geriatra? Obstétra? Ele falou que tem que ser no e-mail? É só com a presença aqui da... Da médica aqui. Não, é, mas quando ela estiver aqui, vai lá com ela, né? Pode ser. Acho que de noite aí, geralmente, ela tá aí. Ah, sim. Então tá travando. Vambora. Aconteceu alguma coisa? Não. Vai, vai, sim, vambora. Deu... Aconteceu uma coisa, né? Ué, agora tô curioso. Não, mas tu não vai ficar... Pode ver nada, não. Já, já foi já, paizão. Valeu aí. Valeu, 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 valeu. Ei, Menor, tá armado, pai? O hospital? Não, porra. É que a parada é... Tá assim... Caralho, que tá manjando o meu marido, tio. Tá mal. Tá manjando, hein? Eu não ia falar nada, não. Qual foi? Eu não ia falar nada, não, meu caralho. Meu caralho, tá metendo louco, tiozão. É isso, mano. Pode ir lá pra fora, bem, por gentileza. Tá bom, doutor, muito obrigado aí. Porra, louco pra tomar um socão. É, meu irmão, tá vendo? Esse idiota aí. Falei pra tu botar uma camiseta. Ué, mas ele manjou, foi embaixo, não foi na camiseta. Foda-se. Opa, pessoal, tudo bem? Oi. O que aconteceu? Esse véio, eu acho que algemou eu e o menor, mano. Se eu falar pra vocês, vocês nem acreditam. O quê? Eu sei. É, galera. Que história confusa, vocês têm que ver. O que que deu? Eu acho que isso se chama karma. Tá? Toma a mão. Ai, tomaram o teu rabo. É isso, caralho. Assim, a gente foi lá na favela do Jacarezinho. Hum. Sequestriamos um cara pra pegar info. Hum. Aí, pá, vocês pegaram as informações, beleza. Aí, não sei o que vocês foram fazer, mas vocês foram. Beirando a favela do Campinho. Hum. Aí, chegando ali, deu um pirimbolo, que os caras sequestriam vocês e desmaiou o... Como é que... O outro idiota lá. Hum. Aí, a gente catou o corpo deles e eles levam vocês, três, três, você, ela e o velho pra dentro dessa favela aí da direita, ó. Hum. E depois, escutamos uns barulhos de chulapada de faca. Barulho de faca, é não, pô. A gente já tomou facada, não. Não tô com buraco nenhum. É. Ah, não sei. Eu tô com dor na cabeça. Também tomou porrada na cabeça. Então, foi outro otário, então. Foi outro otário, então. Caralho. É, galera. Mas por que que a gente iria sequestrar uma numa favela e ir pra outra? Tem que ser um idiota pra fazer isso. Você é meio burro, né? Eu também pensei a mesma coisa, tá ligado? Sim, sim. Só tem que ser muita mula. Só que aí, falaram pra mim, eu só prossegui, tá ligado? Entendi. Então. É, meio que burro. Você ir de uma favela pra outra, não? Pede o mula. Pede pra eles explicarem melhor aí. Entendi, entendi. Mas provavelmente... Então, essa favela é muito segura, pô. Os caras tão vigiando em todos os cantos dessa favela, pô. Ah, mas quando a gente invadiu aquele dia, não tavam vigiando. Não, mas agora tão, pô. Agora os caras é sinistro, caralho. Eu... Eu... Ah, eu... Ah, eu boto não. Ah, eu boto não na porta. Ah, eu boto não na porta. Os caras devem ter muito bom planejamento de segurança, velho. Não posso passar por esse tipo de estresse mais. Engravidou? Ainda não. É isso aí. Vai mais, é. Cuidado, hein, parceiro. Depois que faz fim, só dá a benção no casacinho. É, dá pra ver que tu nasceu, né? Tu me negou a tua conduta com a minha cocuda e meu cocudo que vão... Gêmeos! A tua família tem gêmeos? Não, gêmeos é muita gente. Não, mas pode ter. Não, pode não. Não pode. Não pode. Ó, tomara que venha um quadrigêmeos. Todo mundo... É, né? Tu vai parir, né? Aqui eu vou ganhar irmãozinhos. Quadrigêmeos vai ter ali dentro. Vai sim, quadrigêmeos. Vai ter, vai ter, vai ter. Confia. Se Deus quiser. É isso, é isso, pô. É isso, cara. Minha irmã. Que que é? Ô, velho, anota aí. Ainda não, mas vai ter, irmão. Alguém te perguntar, colar pra mim, cara. Não tô grávida. Você acha que eu ia fazer a minha casa, aí ia fazer o quê? Caramba, em boneco, eu cedo, né? Você me que tá doceando. Beijar na boca. Entendi, entendi. A gente vai ver se é tudo certo pra ir com gravidade. É, tem que ir no médico pra lá ver. Sim. Pra ver se ia parar... Anotei. Pra ver parar do quê, arrombada? Ela tá eficaz pra esse serviço. Sim. Entendi, entendi. Você aguenta. É, aguenta. A minha cidade anotou é pra menores, assim. Que que foi? Não. Boa. É cinco. Boa. Ajuda aqui, meu amor. Ai, ai, ai. Seis. Vou ajudar, foi moral. Boa. Boa, boa, boa. Ai, sete. Nossa senhora. Boa. Boa. Oito. Boa. Ai, ai. Vai. Nossa, deu até mais gás agora pra fazer. Caralho, tá crescendo mesmo. Dez, tá, tá crescendo. Tá crescendo. Caralho. Boa. 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 Pensa o abdômen lá, vamos ver se você é bom mesmo. Sai daí, Zé, porra. Calma, descansa. Achei que o Zé ia te segurar. Tá doido, cara? Três. Segura, vem. Mas se quiser eu seguro, viu? Tô indo, calma. Bora. Aí, aí, aí. Calma, segura. Descansa não, volta. Aí, sigo. Comprir meu abdômen. Tá bom, tô comendo. Bora. Nossa, você tá sentindo a lateral pegando? Tô sentindo, tô sentindo. A parada tá crescendo. Tá crescendo. Tá, tá. Bora, vida, pensa no físico. Para não. Tô pensando, tô pensando, tô pensando. Treze. O que tem um idiota tirando foto ali? Ai, 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 ai. Só pra guardar o momento. Quero ser igual a tu quando crescer. Aí, quinze tá bom, né? Quinze, tá bom? Tá bom, tá bom, tá bom. Aí, quinze, quinze, quinze. Então, pra correr a gente corre como? Hum, com a perna, porra. Música, né? A gente não trouxe headset, nada. Então tu puxa, vai. Eu? Eu, 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 vai. Tá vendo? Você dá a ideia, mas não vai, né? Quer que eu puxo? Todo mundo quer nos separar, mas eu tô querendo só você. Eu te avisei, não vou cansar nunca. De te amar, te dar prazer. Bonita, não? Bonita a música essa aí, hein? Sim. Sim, sim. Agora é a minha vez? Puxa. Sim. Caralho. Calma aí. Deixa eu ver a música boa agora na minha cabeça. Calma. Começou agora. É, calma. Copacabana inteira. Copacabana toda, né? Tá bom. Então vai, eu tenho que falar uma exaltação. Vendo a cabeça agora? Vai. Vai. Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? Se você me pedir, eu vou buscar só pra te dar. Se bem que o brilho dela não se compara ao seu. Deixa eu te dar um beijo e vou mostrar o tempo que perdeu. Que coisa boa. Eu já sabia. E quando eu me arrumava, algo me dizia. Você vai me encontrar. Alguém que vai. A sua vida na minha noite pro dia. Eu esqueci a letra, tá ligado? Tá ligado? Boa, boa, boa. Mandou bem. Eu acho que não é uma música de corridinha, mas tudo bem. Porque a gente é romântico. Ah, tá. É, mas você puxou, né? É verdade. Ah, então. Tô acompanhando o ritmo. Até que tá bom. Já foi 3km. Bora. Caralho, 3km? Então volta, né? Tá vendo? Tu tá ficando forte que tu nem tá sentindo mais. É, totalmente. Você tá sentindo? Tô. Então tá bom. Tô. 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 Legenda Adriana Zanotto